Pensa bem Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Ai de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou o perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Ai de mim, a vida é mesmo assim No jogo do amor, eu sou o perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Pensa bem, o que você vai fazer Pensa bem, mas depois você vai defender Mas vale um pouco na mão, porque dois no outro não Basta querer repetir, saber que o pior é o perdedor Já que você quer assim, essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração 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 Desejo seu corpo de um jeito que eu passo até nós Aí, me possuo pensando em você numa transa real